Afinal, o banco pode ou não impedir que eu use o meu cartão de crédito caso eu esteja com meu nome sujo no SPC ou no Serasa? Não sei. No vídeo de hoje eu estou aqui para continuar a série do SPC e do Serasa, vou esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre o assunto. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje, mas antes pessoal peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. Bom pessoal, direto ao ponto, vamos lá. O banco pode impedir que eu use o meu cartão de crédito se eu estiver com o nome sujo no SPC Serasa ou não pode impedir? E a resposta é que isso aí na verdade é um mito. Quem já possui o cartão de crédito e outros empréstimos pode continuar usando o serviço, mesmo com o nome sujo. O que acontece é que o banco não pode cortar o serviço que o cliente já contratou e nem alterar as regras do contrato sem avisar com antecedência. Sendo assim, vale lembrar, vale dizer que todo cuidado é pouco com o cartão de crédito, para não se endividar ainda mais. Além disso, a instituição financeira e o banco pode dificultar a concessão de novos serviços de crédito, como por exemplo, novos cartões, empréstimos e financiamentos. O ideal é estar com o nome limpo, mas é verdade que ele não pode realmente impedir você de utilizar o seu cartão de crédito. Se alguém afirmou que o banco pode impedir que você use o seu cartão de crédito porque você está com o nome sujo, isso aí é um mito. Vamos para a segunda dúvida. O banco pode impedir que eu pague contas no débito automático? Bom, isso aqui é um mito também. O pagamento de contas no débito automático é inclusive uma boa forma de evitar novas dívidas. Então o ideal, na verdade, seria você pagar tudo em débito automático. Assim dificulta muito você manter dívidas ali e entrar com o nome sujo mais para frente. Quando você utiliza o cartão de crédito, às vezes você perde o controle do dinheiro. E muitas pessoas entraram no SPC e no Serasa justamente por causa do uso do cartão de crédito. Para quem não tem muito controle, o ideal é o débito automático. E esse vídeo está bom demais, pessoal. Já vai inscrevendo-se aqui no canal, deixando seu gostei. Compartilhe o vídeo em todas as redes sociais para poder ajudar a passar o conhecimento adiante e tornar o Brasil um país de pessoas com um nome limpo. Vamos continuar aqui o vídeo. O banco pode descontar dinheiro da minha conta automaticamente? Olha, isso aqui é verdade sim, pessoal. O banco realmente pode descontar dinheiro automaticamente da conta corrente por causa de um empréstimo não pago. Desde que isso esteja previsto em uma cláusula no contrato, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Vale dizer, pessoal. Vale lembrar que o banco pode descontar o valor que quiser somente para empréstimos consignados que tem um limite de 30% do valor em conta corrente. E também, se o consumidor se sentir lesado por um desconto excessivo que limite a sua subsistência de vida, ele deve buscar a justiça para renegociar o desconto ou a dívida. Vamos para a próxima dúvida. Posso ser recusado em uma vaga de emprego? E a resposta é sim. Desde 2012, o Tribunal Superior do Trabalho determina que qualquer empregador pode definir se contrata ou não um funcionário se o nome dele está sujo. Então sim, o patrão pode realmente fazer disso aí. E para finalizar o vídeo, vamos para a última dúvida deste segundo vídeo da série. Um concurso público pode me eliminar? Só porque eu estou com o nome sujo? Isso aqui é uma mentira. Ou seja, é um mito. Concursos públicos não podem eliminar candidatos por nome sujo, com exceção de concursos para o setor bancário, para cargos no Banco Central, na Casa da Moeda ou no BNDES, por exemplo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro este vídeo. Novas dúvidas? Mande aqui nos comentários. Compartilhe os vídeos também em todas as redes sociais. Deixe o seu gostei para poder ajudar. E conheça o nosso canal parceiro, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, você que gosta de entender sobre o mundo do automobilismo, conheça lá. Links no final do vídeo e na descrição. Muito obrigado e até amanhã. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.